Real World Boy, is the best You are a beat, the Diamond Boy Não teve no lixo, negro então não vai tá quando nós tiver no luxo Hoje eu sou vitrine, maconha verde, nós pega e dá um luxo Eu me iludo com muito, sempre na isca, aprendi com uma rua Sempre fumei a nós, pedido no YouTube, cara quer falar de mim Tô nem aí, sempre fumando verdinho, alguma neurose sim Aguardo tudo pra mim, tem o momento certo de agir Rodinho, rodinho, eles querem falar de mim Rodinho, rodinho, eu digo sempre foi assim Não teve no lixo, negro então não vai tá quando nós tiver no luxo Hoje eu sou vitrine, maconha verde, nós pega e dá um luxo Eu não me iludo com muito, sempre na isca, aprendi com uma puta Sempre fumei a nós, pedido no YouTube, pedido na encruzilhada Tiros e balas, hoje a morte me chamava, mas não, não, trepido, não falha Mas hoje isso tudo passa, tiros e fogos pro alto Hoje nós segue blindado, 11 e frente, enquanto atrasar o meu lado ficou pegado Morro teve no lixo, nem muito ano vai tá quando nós tiver no luxo Hoje eu sou vitrine, maconha verde, nós pega e dá um puxo Eu não me iludo com muito, sempre na isca, aprendi com uma puro Realidade é uma ação, se tu tem pensamento, pensar no futuro Eu não deixei pra trás, quem me ajudou eu levei Essa erva faz esquecer, mas de você eu lembrei A noite passada você que quando pra mim Falou que queria ouvir meu feat com o oi de mim Fala no meu ouvido o que tu sente quando eu boto a boto Sabe que na nossa relação não tem divórcio Eu sigo ouvindo o lixo e hoje tu quer falar bosta Não vou te ligar, só vou te fazer a proposta Não vou te ligar, só vou te fazer a proposta Não vou te ligar, só vou te ligar, só vou te ligar